80 militares vão estar presentes no terreno a partir do dia 19 de junho no âmbito da campanha de pulverização intradomiciliar no Conselho da Praia contra a Dengue para reforçar o combate contra a doença. Estas informações foram avançadas pela Delegada de Saúde da Praia, o Lardina Furtado, à margem da formação dos militares no quartel Achada Mato e promovida pela Direção Nacional de Saúde. Durante 20 dias, os militares unem-se à equipe já presente no terreno, buscando intensificar a pulverização na praia, considerando a proximidade da época das chuvas e fortalecendo a resposta contra a dengue na cidade, informou a Delegada de Saúde da Praia. Os militares vão passar por treinamento abrangente, compreendendo desde o ciclo da vida do mosquito até o manuseio adequado dos equipamentos de combate. O Lardina Furtado destacou que a mobilização das Forças Armadas é uma medida preventiva crucial e explicou que, por este motivo, estão a formar esses profissionais para entrarem em ação logo de seguida, visando cumprir em 20 dias o que estava previsto para 50 dias. É que a campanha da pulverização intradomiciliar no Conselho da Praia contra a dengue, que iniciou neste mês de junho, deveria durar 50 dias, mas tendo em conta a evolução da epidemia da dengue, que persiste desde novembro até agora, a chegada do verão e a iminência das chuvas, decidiram encurtar o tempo, explicou o Lardina Furtado, referindo que seria arriscado prolongar a campanha. Por seu lado, Zéferino Duarte, capitão das Forças Armadas, enfatizou o compromisso da instituição com causas nacionais, destacando a importância da colaboração da população para o sucesso da campanha. Salientou que, embora as Forças Armadas estejam participando com todo empenho, é fundamental o apoio da comunidade.